No seu primeiro ano de mandato, Lula, Luiz Enácio Lula da Silva, privatizou mais do que Bolsonaro e Paulo Guedes. Tá maluco? Não pense que eu vou cair nessa conversinha pra boi dormir, não. Eu tô falando seria um cara! É isso mesmo que vocês estão escutando. Privatizou mais e gastou menos com o cargo comissionado. Isso mesmo, meus amiguinhos. Pois é, você pode não acreditar, mas eu vou apresentar aqui os fatos pra você. Antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, clica no sininho pra receber as notificações. Muito bem, né? Nós temos aí diversas falas do ministro Paulo Guedes na campanha, no ano passado, mesmo esse ano, né? Falas, assim, de fazer qualquer liberal chorar de alegria, vibrar, como eu vibrei no primeiro ano de Paulo Guedes, com várias promessas. Tem promessa pra dar e vender, tem promessa pro que você quiser. Você quer realizar o sonho de acabar completamente com o déficit público, pagar a nossa dívida, já no primeiro ano de mandato? Paulo Guedes tem essa promessa. Então quando as pessoas perguntam, bom, mas e o déficit público, você vai cortar? Eu sempre dizia o seguinte, eu quero zerar, eu quero zerar o déficit primário. E as estatais? Eu quero vender todas. Você quer privatizar tudo? Ter 700 milhões aí, ganhando 700 milhões no nosso caixa? Plá, 700 milhões no bolso dos cofres públicos do brasileiro, logo na primeira mandato? Pá, temos promessa de Paulo Guedes. A participação do governo em todas as estatais, a média era 700, então eu falei, tem 700 de privatizações. Você não acha que você tá viajando demais? Você quer vender os bens imóveis das embaixadas? Temos promessa de Paulo Guedes. Quer vender o prédio do IBGE? Temos promessa de Paulo Guedes. Não pode ter, falta dinheiro pro censo e sobra prédio. Vende o prédio e vamos pro censo. Quer privatização dos Correios? Temos promessa de Paulo Guedes. Foi um compromisso nosso também de campanha, nós vamos acelerar privatizações. Na verdade é o seguinte, quebraram o Correios e quebraram a Postales. Agora, se você fizer uma privatização e arrecadar recursos suficientes, você garante a aposentadoria também do carteiro. Você quer privatização da Petrobras? Temos promessa do Paulo Guedes. O presidente no dia seguinte me mandou um negócio, falou assim, Estados Unidos, aí mandou 60 bandeiras. Bandeiras de companhias. Ele mandou isso, ele botou isso na mídia social. E depois falou assim, Brasil, aí veio uma bandeirinha só da Petrobras. Eu acho que ele quis dizer alguma coisa pra aquilo ali. Tentando me enganar, né espertinho? Pode esquecer. Bom, você tem também vender tudo, privatizar tudo. Temos promessa do Paulo Guedes, promessa do Paulo Guedes e promessa do Paulo Guedes. Nós vamos propor isso. E eu gosto de propor sempre no caso extremo. Vender todas as estatais. Ok, não. Então não vende essa, nem essa, nem essa. Mas diz quais, porque por nós nós vendemos todas. E nós temos também, de outro lado, quase um trilhão pra vender em ativos imobiliários. É a maior imobiliária do mundo, o governo brasileiro. Tem ativos espalhados pelo país inteiro. Mesmo com a queda da bolsa, disso tudo, o Brasil tem ativos imobiliários que chegam a mais de um trilhão de valor. E tem também, em empresas estatais, 900 bilhões. Dois trilhões ele tem, se ele acelerar as privatizações, acelerar as desestatizações, se ele acelerar a venda de imóveis. Ele vai vender tudo que nós temos lá. Temos promessa de que vender tudo vai dar 20 bilhões de dólares? Temos promessa do Paulo Guedes. O que nós vamos fazer? Privatizações. Com as privatizações, nós vamos reduzir a dívida. Por exemplo, tínhamos botado uma meta de 20 bilhões de dólares de privatização esse ano. Eu só usei dólar porque eu estava falando lá fora. Queríamos aí uns 80 bilhões de reais, quase 100 bilhões de reais. É tudo tão verdadeiro pra mim. Quando a fada do dente corta os voadores. Temos muitas promessas do Paulo Guedes pra esse primeiro ano de mandato e nenhuma delas se concretizou. Aliás, nós tivemos justamente o oposto daquilo que foi proposto como um governo liberal. O governo Bolsonaro criou uma estatal no primeiro ano de mandato, que eu votei contra a criação. É a Nave Brasil, é uma empresa de navegação. E não privatizou nada. Tirando empresas subsidiárias e irrelevantes da Eletrobras e afins. Privatização mesmo. E adivinhem só, o governo Lula a gente teve. O governo Lula, seu primeiro mandato, ele privatizou o Banco do Estado do Ceará e o Banco do Estado do Maranhão. Dois bancos, portanto, duas estatais de peso, de orçamento. Enquanto isso, o Bolsonaro está dando o Banco do Nordeste pro Centrão, pra ele, primeiro, ter maioria pra se blindar das investigações, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, das CPIs e etc. E também pra que eles votem contra o processo de impeachment do presidente ou denúncia. A gente sabe que é questão de tempo até um ou outro serem votados. Então, apesar das falas, é impressionante como o mercado se deixa levar por nada. Como o mercado compra pó de pim, pim, pim e se afunda e dá com a cara no chão. Mesmo recentemente a gente teve aquela fala do Paulo Guedes, tem que privatizar o Banco do Brasil, não sei o que. Bolsonaro riu da cara do Paulo Guedes. E ainda assim, subiram as ações 10% do Banco do Brasil, que vai cair, porque é uma valorização que não se justifica. Ela fala do Paulo Guedes, não significa nada. Assim como as falas dele de quitar a dívida no primeiro ano, também não vai significar nada. Assim como a promessa dele nesse ano, no segundo ano, crescer 2,5%, mesmo com o coronavírus, também não vai significar nada. Assim como ele, pra imprensa e pra nós deputados, ele foi lá na Câmara, na sala da Comissão de Constituição e Justiça e disse que bastava 5 bilhões pra resolver a crise do coronavírus. A gente já tá falando aí de 600, 700 bilhões e não vai resolver. Então, mais uma coisa que não vai levar a nada, né? Então, por incrível que pareça, eu nunca pensei que o governo Lula pudesse ter sido mais liberal que o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes no Ministério da Economia. Mas esses são os fatos, né? É isso que nós temos. Enquanto no governo Bolsonaro nós tivemos a criação de uma estatal, no governo Lula a gente teve privatização de... Logo no início, né? Eu não tô falando de outras privatizações do governo Lula. O governo Lula, ele seguiu o roteiro do plano de desestatização que foi lançado pelo governo FHC. A Dilma também seguiu. Os dois têm o discurso de pá, privatizar é privataria tucana e faz mal e vai acabar o capital financeiro tomando conta das empresas. Porém, o que pouca gente sabe ou se lembra é que o PSOL, a época do governo Dilma... Eu não sei se foi no governo Dilma ou foi no governo Lula. Mas o PSOL propôs um plebiscito pra reestatizar a Vale. Então, Vale do Rio Doce. E um dos principais líderes do PT, o Zé Guimarães, que é deputado até hoje, fez um parecer contrário, dizendo que não, que não era pra fazer plebiscito, pra reestatizar, porque a privatização tinha dado certo, não tinha dado prejuízo pra União. Pelo contrário, a Vale, depois de privatizar, tava dando lucro. O que é verdade, mas se choca completamente com o discurso petista, hipócrita, populista. Porque vamos lembrar, né? O Lula, ao contrário da Dilma, que é maluca, o Lula não é maluco não. Não, o Lula é muito esperto. No primeiro ano de mandato, manteve o tripé macroeconômico, que ele lutou contra. Manteve as políticas do plano real, que ele lutou contra. No Banco Central, botou um banqueiro, Henrique Meirelles. Fez reserva internacional, guardou dólar. Teve uma política fiscal austera. A primeira coisa que o Lula fez quando chegou na presidência, o que foi? Uma reforma da Previdência, né? Então, nesse sentido, vamos lá. Lula fez reforma da Previdência, Bolsonaro, a contra gosto, fez reforma da Previdência. Um a um. Nem ferrando. Acabar empatado com um imbecil que nem esse aí, você ficou louco? Bolsonaro criou o estatal, perdeu um ponto, um a zero. Lula privatizou duas, três a zero. Então, no primeiro ano de mandato, nós temos Lula, três, Bolsonaro, zero. Em termos de privatização. Privatização e ajuste fiscal. E aí? Cargo comissionado também, né? Aliás, aliás... Aliás, a promessa de campanha do Bolsonaro era cortar 30% dos cargos. Ele não cortou nem na cozinha dele, nem no Palácio do Planalto ele cortou. Ele mantém, como assistente ali da assessoria especial da presidência, mais assessores do que Lula, Dilma e Temer. Ele é o presidente com o maior número de assessores especiais da presidência, que é um bando de aspone, né? Onde fica o gabinete do ódio, aliás, que a gente é paga o dia inteiro pra ficar na internet levantando hashtag, controlando robô e assassinando reputação, enchendo o saco, né? Inclusive comentando aqui nesse vídeo. Presidente, a gente nunca fez porcaria nenhuma. Então tá aí, meu amigo. Pra você que ainda acredita nesse conto do liberalismo no governo Bolsonaro, que infelizmente eu caí, fui trouxa. É estranho que alguém como você tenha sido atraído com um truque tão barato. de cair no conto do liberalismo no governo Bolsonaro, abra os seus olhos. Os fatos estão aí, pra quem quiser ver. Pra quem não quiser ver, tá aberta a temporada de vacinação pra febre afetosa, né? Cuidado apenas pra não bater o chifre na seca. Vou te falar uma coisa, tem uns burros que não se tocam se eu não disser na lata.